É uma canção de Herbert Vianna, com todo carinho, Soldado da Paz. Não há perigo que vá a nós parar. Se o bom de viver é estar vivo, Ter amor, ter abrigo, Ter sonhos, ter motivos pra cantar. Há armas no chão, Flores nas mãos. Mas se o bom de viver é estar vivo, Ter amor, ter abrigo, Vivendo em paz, Prontos pra lutar. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, Mais a vida e o tempo são os seus aliados. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, Mais a vida e o tempo são os seus aliados. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida. Herbert Viana, Soldado da Paz. O Soldado da Paz não pode ser derrotado, Ainda que a guerra pareça perdida.